Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Se você está querendo dar um upgrade aí no design das suas placas de circuito impresso e conhecer também como que é possível fazer designs tão diferentes utilizando o Altium Designer, nessa videoaula eu vou compartilhar com você passo a passo como que eu faço para a minha PCB ter um acabamento bem diferente e eu ter muita liberdade para desenvolver os formatos das minhas placas de circuito impresso utilizando o Altium Designer. Se você ainda não tem o Altium Designer, eu estou deixando na descrição aqui desse vídeo um link para você baixar um período gratuito para utilizar essa ferramenta nos seus projetos. Com esse período gratuito você consegue utilizar todas as funções do software, inclusive exportar os arquivos de fabricação da sua placa de circuito impresso. Então aproveita não só para ampliar os seus conhecimentos, mas também para utilizar essa ferramenta. Queria te contar o porquê que eu gosto de usar o Altium nos meus desenvolvimentos por aqui. O Altium Designer é o sistema de design de PCB mais confiável do mundo, ele também é um dos mais utilizados dentro do mercado de trabalho. É um software muito completo que capacita os engenheiros a acessar todas as ferramentas necessárias em um só lugar. O Altium Designer está integrado ao Altium 365, que é uma ferramenta que se integra perfeitamente com o fluxo de trabalho do Altium Designer e oferece recursos avançados, como controle de versão, gerenciamento de bibliotecas, facilita a colaboração e desenvolvimento em equipe e melhora a eficiência do desenvolvimento dos seus projetos, além de deixar todos os seus designs salvos na nuvem. E além disso, para pesquisa e seleção dos componentes eletrônicos, o Altium Designer está integrado ao Octopart, que oferece um inventário listado, que mostra os níveis de estoque e informações de preços. O inventário está conectado ao Altium Designer e ao Altium 365, e isso aprimora ainda mais a experiência de usuário. Principalmente quando a gente está começando, é muito interessante a gente conhecer o que tem de disponibilidade no mercado de componentes eletrônicos. Fazer essa pesquisa aqui dentro da Octopart é muito interessante para você estar cada vez mais próximo, tanto dos distribuidores, fabricantes. A Octopart vai te ajudar a fazer uma boa seleção de componentes eletrônicos para você inserir nos seus designs. Vamos começar então a nossa videoaula de como fazer formatos, designs diferentes para a borde de uma placa de circuito impresso, utilizando o Altium Designer. Vou pegar inclusive o esquemático que eu já usei em um circuito anterior. Quando você começar a desenvolver o seu arquivo de PCB, você vai se deparar com isso aqui. Os seus componentes eletrônicos presentes no esquemático, já previamente selecionados por você, e um grande quadrado. Esse quadrado a gente consegue vir aqui na parte de visualização em 3D e ver que esse quadrado ele representa a nossa placa de circuito impresso nesse momento. Mas a ideia é que a gente consiga colocar um design diferente aqui, um design que a gente não vai construir dentro do Altium Design. Eu gosto de utilizar o Canva para montar as artes das minhas placas de circuito impresso, porque aqui eu consigo utilizar diferentes elementos, e como eu não tenho muitas habilidades com design, eu venho pegando aqui os elementos, eu venho montando e construindo como que eu quero a estética da minha placa de circuito impresso. Inclusive, tem várias outras placas que a gente já fez em conjunto, que o design delas estão aqui. Depois de pegar a imagem de referência que eu quero a minha placa, eu vou salvar ela num arquivo PNG normal nesse primeiro momento. Para delimitar a placa, o formato da placa, eu não consigo utilizar um PNG. Então eu vou utilizar um programa chamado Inkscape, que ele é gratuito, para conseguir extrair exatamente a delimitação da minha placa e salvar em DXF, que é o tipo de arquivo que o Altium Designer aceita. Com o desenho aqui dentro do Inkscape, o que eu vou fazer agora é extrair apenas o outline desse desenho. Para isso eu venho aqui em caminho, traçar bitmap e aplicar. A imagem anterior eu vou deletar e agora eu fiquei apenas com a imagem em bitmap, que quando eu clico aqui, nessa parte de edição de nós, eu consigo ver que ele traçou todas as partes da minha placa. Com a imagem selecionada, eu venho aqui em caminho, separar. E agora eu consigo extrair todos os pedacinhos do meu desenho novamente. E eu vou deixar apenas o formato da minha placa. Com esse desenho selecionado, eu venho com o botão direito em uma das cores e eu aplico no contorno. E aplico ao preenchimento com o botão direito, essa primeira cor aqui, que significa não ter cor, ele vai ficar transparente. E agora sim eu tenho um desenho da delimitação da minha placa de circuito impresso. Aqui dentro do Inkscape eu consigo também já manipular qual que é o tamanho que eu quero que fique a minha placa. Com o desenho selecionado, eu venho em editar, ajustar a página à seleção e agora eu vou salvar esse arquivo aqui. Para salvar da maneira correta, eu venho em salvar. E o tipo de arquivo que eu vou utilizar na hora de salvar é esse aqui, DXF. Com esse desenho salvo, agora eu volto para o meu Altium Designer na parte de projeto. Não necessariamente você precisa utilizar os mesmos passos e os mesmos softwares que eu utilizei anteriormente. A ideia principal é que você tenha a delimitação da sua placa de circuito impresso dentro de um arquivo DXF. Agora é só virar em File, Import, DXF. E selecionar o arquivo que a gente fez anteriormente. Quando você faz a importação de um arquivo para dentro do Altium Designer, ele pede algumas questões de escala. E às vezes esse arquivo acaba ficando em uma escala um pouquinho diferente, mas você consegue depois delimitar aqui dentro do software e ajustar isso aqui. Então eu vou colocar a escala em milímetros e vou pedir para importar de acordo com os primitivos ali. Agora eu já tenho o meu desenho aqui dentro do Altium Designer. Mas esse desenho aqui ainda não representa a minha placa, tanto que se eu venho aqui na parte de 3D eu não consigo ver ele aqui. Então vamos transformar agora esse desenho na delimitação da nossa placa. Eu venho aqui e clico em alguma das seções do desenho e depois clico na tecla Tab. Agora com o botão direito em cima da seção, eu venho em Unions e crio uma união a partir dos objetos selecionados. Com essa seleção ainda feita, eu venho em Design, Board Shape e faço a definição da borde de acordo com o objeto selecionado. Agora a gente já consegue observar que aquele quadrado sumiu. A gente consegue observar que a delimitação da placa já está para dentro do desenho. Mas a gente ainda não construiu a parte do Outline dessa placa. Então eu venho novamente aqui em uma das seções, clico o Tab e deleto esse desenho inicial. Volto em Design, Board Shape e peço para criar os primitivos da placa a partir do Board Shape. Agora sim a gente consegue observar em verde que ele construiu a nossa Board Shape. E se a gente vem aqui na parte de 3D também, agora o formato da nossa placa de circuito impresso é exatamente aquele desenho que a gente tinha inserido anteriormente. E é assim que vai ficar o projeto pronto. Agora eu já posicionei todos os componentes eletrônicos, construí as trilhas, coloquei os elementos gráficos e visualizando aqui no meu 3D, é assim que ficou a minha placa de circuito impresso pronta com o design de placa que eu trouxe de um arquivo externo, de um PNG, de uma imagem que eu tinha de referência de como eu queria que ficasse a minha placa. Então inclusive a gente consegue comparar, ó, esse daqui é o desenho que eu construí aqui no Canva que eu gostaria que ficasse a minha placa e esse daqui é o resultado final de como que vai ficar a minha placa de circuito impresso. Em breve eu vou fabricar essa placa, em breve ela já vai chegar pra mim e eu vou postar lá no meu Instagram como que ficou a placa e vou mostrar pra vocês também ela montada e esse projeto funcionando. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer a inserção de assinaturas e de elementos mais artísticos, né, de designs aqui que ficam na parte das tintas da placa de circuito impresso. Se você quiser acompanhar essa série de Altium Designer, é só se inscrever aqui no canal e acompanhar essas videoaulas. Eu realmente espero que essa videoaula tenha te ajudado de alguma forma. Se você quer conhecer mais sobre o Altium Designer ou conhecer as outras dicas que eu já passei sobre essa ferramenta, eu tô deixando aqui em cima uma playlist completa pra você conhecer os conteúdos que eu já fiz sobre o Altium Designer. Se você tem alguma dúvida, alguma outra técnica que gostaria de me ver falando sobre o Altium Designer é só deixar aqui nos comentários que a gente continua conversando sobre esse assunto. É isso aí, eu te vejo no próximo vídeo e tchau!